Cachorro evacuando sangue, o que pode ser? Evacuar sangue é relativamente normal entre os cachorros, porém uma descarga de coágulos pode indicar problemas sérios. Fezes com sangue não é um fato comum entre os cachorros. A carência de água limpa para saciar a sede é um dos principais motivos, mas o sangue pode indicar alimentação inadequada ou alguns problemas de saúde. A presença de sangue nas fezes são chamadas cientificamente de melena e hematoquésia. Em ambos os casos, o cachorro pode ter dificuldade para defecar. Prisão de ventre ou diarreias Um cão saudável tem fezes pequenas, firmes e úmidas. Quando o cocô do cão tem a aparência dura e seca, é sinal que algo não vai bem. Em casos de prisão de ventre ou diarreias frequentes, o cachorro pode evacuar sangue. Neste caso, o problema pode ser facilmente contornado com a reprogramação da alimentação. Vermes Observe as peces do seu cachorro. Verifique se tem pequenos riscos ou discos esbranquiçados. Podem ser sinais que o animal esteja converto. A contaminação ocorre através da ingestão de ovos ou larvas pela pele, por via intrauterina ou durante o período de amamentação. A contaminação provoca diarreia, vômitos, perda do brilho da pelagem, desenvolvimento tardio e emagrecimento gradual. Os cães não tratados adequadamente podem desenvolver doenças mais sérias, como lesões no trato gastrointestinal, causando hemorragias e levando a uma infecção bacteriana. O veterinário pode indicar um vermífago necessário e eficiente para o tipo de contaminação. A cor do sangue é chamada de melena quando o cheiro é fédido e as peces apresentam cor escura e traços de sangue. Normalmente indica que o cão comiu alguma besteira ou não está suficientemente hidratado. Quando o tom do sangue é vermelho brilhante, é chamada de hematoquésia, um quadro mais grave indicando problemas gastrointestinais sérios. O vermelho brilhante pode indicar câncer de colo ou ânus, colite, rompimento das porções finais do intestino grosso, tumores benignos do abdômen, presença de protozoários e infecções virais. As gergivas dos cachorros devem apresentar uma cor rossa e aparência saudável. Gengivas cinzas, amareladas ou esbranquiçadas são sinais de que o animal perdeu uma quantidade considerável de sangue. A gastroenterite hemorrágica. Nos casos de gastroenterite hemorrágica, os cães podem apresentar vômitos além de evacuar sangue. A causa exata da doença ainda não foi determinada, mas estudos indicam que o estresse, intoxicação e infecções virais ou bacterianas levam ao problema. Os veterinários entendem que qualquer diarreia não controlada pode evoluir para uma gastroenterite hemorrágica. Conselhos finais. As hemorragias podem representar um sério risco à vida dos cães. Se o cachorro evacuar sangue por dois dias seguidos, procure um veterinário, principalmente se vier acompanhado de outros sintomas, como febre, vômito, apatia e alterações do apetite. Perdas de sangue persistentes podem demandar uma reidratação oral para a recuperação da saúde do cão. De acordo com a gravidade, o tratamento só pode ser realizado em uma clínica especializada, inclusive com baixa hospitalar do animal. Qualquer mudança na dieta do seu cão deve ser introduzida de forma gradual, para não gerar outros problemas e evitar que evacue sangue. Evite dar comida humana para seu cãozinho. Eles possuem um trato digestório diferente do nosso, então tome cuidado. Ossos de aves devem ficar longe das refeições. Lembre-se desta regra de ouro. Ossos oferecidos para cães devem ter um comprimento equivalente ao dobro do tamanho da boca do animal. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo!